O amor não é fixo, mas é a hora que a história está sobre Um rei e uma reina vão apresentar todos os seus favoritos Me perguntam as configurações dos vídeos que eu deixo de fundo todos os vídeos de informações Então eu vou deixar aqui dar uma dica de como vocês podem estar deixando o seu PES 2021 Mais realistas com essas configurações que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje, tranquilo? Lembrando, não é algo unânime, vocês podem impersonalizar da forma que vocês quiserem Mas na minha opinião, todas essas configurações, tanto de câmera, de velocidade da partida e tudo mais São sim as que deixam o jogo bem mais realista e vocês vão ver o porquê daqui a pouco Então lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se esqueça de se inscrever aqui no canal Porque eu irei trazer muitos conteúdos nos próximos dias de PES e FIFA 28 Então se você curte os dois games ou qualquer um dos dois, se inscreve aqui que você vai estar no lugar certo, amigo Então se inscreve aí abaixo e ativa o sininho também para não perder mais nenhuma informação Lembrando também me siga lá no meu Instagram, se está aparecendo aqui na tela Se preferir, se está aqui na descrição, lá sempre tem muitos conteúdos exclusivos Agora que eu já fiz o merchan, agora vamos lá para o que interessa Eu vou mostrar para vocês aqui as minhas configurações, que é o que vocês perguntam bastante De câmera e tudo mais, então eu vou passar tudo passo a passo para vocês Se vocês quiserem personalizar da forma que o meu está exatamente Ou se preferir personalizar da forma que você quiser, fica a seu critério, tranquilo, amigo? Vamos aqui entrar em início, eu vou colocar uma partida que eu vou fazer só o primeiro tempo Só para vocês verem se realmente todas essas configurações têm algum impacto direto no game Eu vou selecionar aqui algumas equipes e vamos lá fazer essa gameplay, né, cara? Vamos ver aqui o que muda com essas configurações que eu habilito E tem uma configuração específica que, na minha opinião, muitas pessoas podem não se adaptar a ela De forma tão rápida, mas é uma que realmente é crucial para deixar o jogo bem mais realista, né, cara? E vai sim demorar um pouquinho para você se adaptar assim como demorou para mim Mas, na minha opinião, o jogo ficou bem mais bacana O PS já não é um jogo rápido, porém é um jogo que, devido à velocidade dos bonequinhos Causa muito erro de inteligência artificial nos seus jogadores Então, muitas vezes você toca, a bola passa do lado dele, ele fica mungando Demora uns 3 segundos para ir na mente do bonequinho que ele precisa correr atrás da bola Então, esses problemas acabam sendo muito poucos, muito menos comuns com essa configuração que eu coloco, né, cara? Porque o jogo, consequentemente, fica mais dinâmico, fica mais difícil Porque as agas adversárias, elas compactam bem mais e deixam o jogo bem mais fechado Fica mais lento, então vocês têm que pensar um pouco mais E não partir tanto assim na velocidade como é um ponto forte desse jogo Muitas pessoas pegam com o jogador e saem correndo o campo todo Agora, com essa configuração, realmente deixam tudo um pouco mais difícil e um pouco mais divertido, né, cara? Só que, consequentemente, com essa configuração que eu vou mostrar para vocês Vocês terão que aumentar um pouco mais o tempo do jogo Porque ele irá ficar um pouco mais dinâmico, como é o futebol na vida real, né, cara? E menos correria Então, possivelmente 10 minutos já serão poucos tempos para vocês conseguirem marcar um gol, né, cara? E, consequentemente, também tua defesa também vai ficar melhor Então, isso também é algo bem bacana que eu curti pra caramba Que habilita no jogo e deixa tudo bem mais divertido Vamos colocar aqui um Manchester City contra um Real Madrid, né, cara? Para mostrar para vocês todas essas coisas Porque os uniformes, lembrando, isso já é um ponto forte para tirar o jogo realista É vocês licenciarem tudo Isso é o ponto básico, né, cara? Porque, incluindo option files, se você tiver opção, se o seu console tiver essa disponibilidade É algo essencial, né, cara? Porque os option files, eles corrigem escalações, uniformes, escudos, faces dos jogadores Então, isso é algo essencial, né, velho? É algo bem bacana Outra coisa também que não é mostrada aqui, mas também é algo bem interessante É uma dica para você que curte Deixar os jogadores do Campeonato Brasileiro com faces Eu vou ter aqui no card aqui acima Um tutorial que eu fiz lá no PES 2017 ou 2018, se eu não me engano Acho que foi no PES 2019 Que eu fiz um tutorial de como vocês podem ter as faces do Campeonato Brasileiro E é no mesmo estilo do Copia Base, né? Que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas isso é bem legal Se você se te incomoda as faces genéricas do PES E você quer sim ter as faces distanciadas Dá uma olhada nesse vídeo, mano Porque eu lá dei um passo a passo Se vocês quiserem, eu faço um atualizado no 2021 E isso melhora bastante E deixa o jogo bem mais realista, né, velho? Porque as faces genéricas do PES São uma horrorosidade só, né, cara? E isso já é bem bacana E é um adianto e tanto, né, cara? Aqui nas configurações de estádio, isso daí é do seu critério Isso daqui não interfere em nada Você escolhe o estádio que você preferir, né, mano? E... Vamos aqui para as outras Aqui para o plano de jogo também Você precisa se analisar da forma que você quiser E aqui está o grande ponto, né, cara? Configurações gerais Beleza, Lenda Que é o nível que deixa a zaga adversário O time adversário mais compacto Fazendo, formulando mais jogadas Variando mais nas jogadas Não atacando sempre da mesma forma Dá uma variabilidade na CPU E isso realmente é bem sempre interessante Mas aí depende muito da sua habilidade Se você consegue, sim, jogar nesse modo Ou abaixar um pouco mais E o nível... O duração da partida, vocês podem ver aqui Está em 14 minutos Exatamente por isso Você pode deixar da forma que você quiser Mas com essas configurações Realmente fica mais difícil Fazer o gol Então, normalmente, se vocês deixarem 10 minutos Pode sair Acabar saindo muito 0x0 Porque o jogo vai ficar bem mais compacto Tudo vai ficar bem mais difícil Vai conseguir gol com menos frequência Por isso que é mais importante Vocês deixarem com mais tempo Que é o que acontece realmente na vida real E é algo que eu acho bem bacana, né, cara? Aqui as configurações de 5 substituições Como estão sendo feitas na vida real E tudo mais Aleatórios aqui também, né, cara? Porque se vocês colocarem todos Para baixo ou para cima Isso aí irá interferir exatamente No critério do jogador E aqui as configurações de câmera Que é as câmeras que eu utilizo É estádio personalizado, né, rapaziada? Vou mostrar para vocês como é que fica Mas eu deixo o zoom no 0 Para o jogo ficar bem distante Para a câmera ficar bem distante do jogo E eu conseguir ver Uma visão bem ampla do campo Eu vou mostrar para vocês com mais qualidade Na hora da partida Que eu acho que dá, sim, para ver melhor, né, velho? E aqui são os outros modos Que eu não mexo, tá? Eu só mexo nesse daqui Que é o modo offline Que é o que eu mais costumo jogar, né, cara? Vamos aqui também, ó Configurações do sistema Só para mostrar para vocês Aqui, ó Configurações da tela da partida A posição do radar Eu deixo desligado Porque aquele radar, é claro Não dá atmosfera nenhuma ao jogo, né, mano? E vocês não utilizam para nada aquele radar A não ser que vocês não consigam estar vendo No mapa do campo, na tela Se tem algum jogador passando Se o seu goleiro está voltando lá atrás Se tem alguém compacto na zaga Aí vocês podem até utilizar esse radar Mas na maioria das vezes, não O indicador do nome de jogador também Eu deixo não Que é aquele indicador que fica Acima do jogador eu também não acho Que fique bacana, né, cara? E da parte também inferior da tela Eu também não acho que fique legal Ficar aparecendo isso A barra de potência eu deixo ligado, né, velho? Que aí já é outro critério Que é uma barra Que vocês conseguirem fazer com a força E é muito difícil vocês jogarem sem ela Então isso daí eu deixo ligado, né, pessoal? A exibição do cursor também Para eu saber qual jogador Que eu estou controlando Naquele determinado momento Medidor de resistência Eu também não deixo aparente Porque senão a tela fica muito poluída, né, cara? Com tantos incrementos Assim, o número de jogador ali abaixo O radar O medidor de resistência E aí vocês sabem que na vida real Isso não fica aparecendo Então fica bem difícil vocês Vamos dizer que reproduzirem A partida real Com toda essa poluição na sua tela Por isso que eu desligo a maioria das coisas É claro O tempo o resultado tem que deixar ligado A exibição do nome do adversário Não Eu também não deixo ligado Guias de bola parada sim E o tipo de cursor Nome do usuário Então beleza Aqui tem essas configurações Essas configurações de som O que eu faço, né? Eu deixei aqui no zero Eu deixava o barulho da torcida Um pouco mais baixo Porque o barulho da torcida Eu até deixei agora, cara Só pra vocês verem Que o barulho da torcida É algo ensurdecedor nesse pass E não faz sentido Eu ficar tão alto assim, né, velho? Ficar até mais alto Do que os comentários dos jogadores Dos narradores Então isso realmente é algo Que precisa ser feito Eu deixei aqui no 12 E no 13 Vai ficar bem mais real Ainda mais em época de pandemia Que muito pouco se ouve a torcida Através daqueles sons Então vai ficar bem mais bacana Deixar o barulho da torcida Um pouco mais baixo, né, cara? E beleza Aqui o resto Tá tudo dessa mesma forma Agora aqui também Na velocidade do jogo, galera Aqui tá no zero Mas eu comumente Costumo deixar no menos um Por que no menos um? Como eu falei pra vocês O jogo fica mais lento Fica mais compacto Não fica aquela correria E fica muito difícil Vocês conseguirem fazer gol Assim na pelatividade Vocês correram Fazendo passes rápidos Aí fica o jogo bem mais compacto E ocorrem muito menos bugs Confiem em mim Vocês vão ver Muito poucos bugs acontecendo Coisa que já é comum Que eu sei Com todos os partidos Do PES O jogador fica mungando A bola passar do lado dele E ele não vê E isso com a velocidade No menos um Realmente acontece com muito Menos frequência Quase nula, né, cara? Vocês nunca vão ver Esse tipo de erro acontecendo Principalmente a sua zaga Vai ficar bem mais inteligente Como o jogo vai estar mais lento A inteligência artificial Vai funcionar melhor Do que naquela correria O jogador acaba Demorando um pouco mais Para perceber que precisa Ir atrás da bola E isso normalmente Acaba causando um grande estresse Então eu vou deixar aqui Na menos um Só para vocês verem Que não só interfere nisso Mas também na velocidade Da bola Mas também na trajetória Da bola No pulo do goleiro Fica tudo bem mais bacana Fica tudo bem mais real, né, cara? Ajuste de brilho também Que é opcional Vocês podem estar mexendo Se caso isso te incomode Não me incomoda muito Porque eu já mexo Nas configurações da televisão Para ficar bem mais atrativo Aqui também Ajuste de vibração do controle Isso aqui eu também acho Que não merece interferência E nem no restante Ok, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês Como é que isso tudo funciona Na hora da partida Que vocês vão ver clara a diferença Em tudo isso que eu citei aqui Para vocês Então bora lá Eu vou mostrar só o primeiro tempo mesmo Para o vídeo não ficar tão longo Então vamos nessa Boa noite para você que está em casa Nós estamos aqui Nesta noite super agradável, né? Nem muito quente Nem muito fria Ideal para a prática Do esporte bretão Que beleza, hein? Essa é antiga A torcida está fazendo a sua festa Cantando Apoiando sem parar Os técnicos Prometeram Duas equipes Bem ofensivas Para o jogo de hoje E as escalações Dos times Parecem Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vou mostrar para vocês Só agora Só a opção de câmera Que foi o único Que ficou pedinte, né, cara? Que eu não mostrei para vocês A opção de câmera Que eu utilizo, né, velho? Eu mostrei de forma bem rasa Aqui, ó Eu utilizo a do estádio Que é a nova câmera Que foi inserida no PES 2020 Que é uma câmera Que eu achei bem legal E dá uma atmosfera Bem maior E eu deixo o zoom no zero Porque se eu deixar mais próximo Olha como fica limitada A minha opção de A minha visão, né, cara Atmosférica Então eu não vou conseguir ver Um jogador passando Pelas costas da defesa Nem um jogador que está Compacto ali na defesa Então normalmente eu deixo no zero Apesar de na vida real A câmera ser um pouco mais aproximada No zero realmente fica bem mais legal Porque além desse critério Que eu falei para vocês Os movimentos dos jogadores Ficam bem mais bonitos Quando a câmera está mais de longe Vocês não conseguem perceber O movimento tão robótico Assim dos jogadores Então isso é bem legal também A altura eu deixo assim No mínimo também Para ela ficar um pouco mais inclinada Que é como a câmera era Na vida real Porque ela não pega Normalmente muito assim De cima do campo Ela pega um pouco mais na lateral E no ângulo também Eu deixo no três Para ficar o ângulo Quando eu chegar no ataque Um pouco Um pouco inclinado Não tanto que vai me atrapalhar Na hora de fazer a finalização Porque se eu deixar muito assim Muito alto Na hora de chegar no gol A câmera vai ficar quase de frente Para o gol E aí eu não vou conseguir Fazer a finalização, né, cara Na direção correta Vamos aqui, pessoal Mostrar para vocês agora Como fica a configuração no menos um Você pode perceber Que o jogo fica meio lento, né, cara Mas isso realmente é critério De adaptação Vocês podem Vamos dizer que Testar por algumas partidas E se acaso não se adaptarem Vocês podem colocar A configuração padrão Mesmo do PES, né, cara Eu curto pra caramba Jogar nessa configuração Porque o jogo fica bem mais Toque de bola Posse de bola Bem mais difícil Realmente mais compacto Então realmente Fica bem mais divertido Então vou fazer aqui Umas viradas de jogo Só para vocês verem Como é que funciona Com essa configuração No menos um Só para vocês verem Como é que é A trajetória da bola Aí, ó Calma, a bola vai bem mais E ela não vai correndo Naquela velocidade rápida, né, cara Então isso realmente É bem mais bacana Aí você pode perceber Que todos os jogadores Estão bem inteligentes, né, cara Os jogadores estão rápidos Na hora do passe De receber Não está tendo Aquele problema Na inteligência artificial Agora eu ia tentar Fazer o gol Para mostrar para vocês Eu quero mostrar para vocês Tanto o goleiro Quanto a trajetória da bola No chute, né, velho Que vocês já vão ver Mais clareza Tudo isso que eu estou Falando para vocês Olha a bola na área Vocês viram esse cruzamento Bem bacana, né, cara A bola indo para a área Aquela bola enfiada E a grande defesa Do goleiro também, né, velho Quero mostrar para vocês Com mais detalhe Os saltos do goleiro, né, velho Que ficam bem mais naturais Que não ficam tão robóticos Assim, né, velho Que os saltos São executados De forma mais lenta Então dá bem mais realismo Olha, olha Lá vem o Real Madrid Agora com a zaga Lá na frente, né, velho Eu esqueci de arrumar Essas configurações E olha a batida Do Benzema Cara, olha a trajetória Da bola Você pode perceber Que foi muito menos correria Foi uma bola enfiada Uma bola no meio da zaga E realmente saiu Um gol bem bacana Feito pelo Real Madrid, né, velho Toda a finalização Foi de forma mais natural Tudo, eu acho Que acontece de forma mais natural Essa é a palavra Que define bastante Com essa velocidade de jogo, né, cara Tudo acontece de forma Bem mais natural Olha aí, ó Novamente o replay A bola na frente Benzema Atocou E recebeu do Vinícius Júnior Lá na frente Olha o pingo da bola também Como é que fica E a finalização E a finalização novamente Não sei se vocês perceberam O pulo do goleiro Um pouco mais natural Mas eu quero ver isso Em uma defesa, né, cara Uma defesa do goleiro Eu acho que normalmente Eu acho que eu vou tomar Um pau aqui, né, cara Que eu coloquei no lenda E eu nem tô conseguindo Precisa atenção no jogo direito, né, velho Olha aí a batida No travessão Tô falando, cara Que esse jogo aqui Não vai ser pra mim, né, velho Eu não devia ter deixado Nessa dificuldade de nível Você viu a defesa do Ederson agora? A defesa do Ederson Foi bacana demais, né, velho Agora vocês viram Essa roubada de bola também Eu acho que é algo Que não acontecia Quando a velocidade Estava no zero, né, velho Porque normalmente Quando o jogo está muito rápido O atacante adversário Muito rapidez A zaga não acompanha A rapidez do atacante adversário Fica muito difícil Você ganhar a bola Principalmente no modo lenda Que é o que eu estou jogando, né, cara Só pra vocês terem uma ideia Agora eu vou tentar Mais uma finalização Aqui, ó Aqui, ó Só na base do passe, ó Como a zaga está compacta, né, cara Olha a bola no meio Caramba O goleiro defendeu ainda O chute do Agüero, né, velho Vocês viram a A interceptação Que eles tiveram Naquele primeiro lance Que eu deixei pra vocês Realmente ficou claro também A naturalidade do zagueiro Olha a defesa do Ederson, cara Mano, essa defesa foi perfeita, né, velho E eu acho que com a velocidade Nessa que eu falo pra vocês No menos um O que todo mundo fala Que os goleiros do pé São robóticos nos pulos Velho, isso daí deixa de existir, né, velho Porque o salto fica Tô na mais natural Não fica feito de forma Tão rápida Com que ele flutue no ar Não, velho Fica tudo bem mais bacana Nossa, cara Olha esse chute, mano Olha esse chute Mais risco que ele fora da área Olha a trajetória da bola Como foi perfeita, né, velho Mano, a física do PES É algo invejável, né, cara Porque a física do PES É muito bem feita Ainda mais assim Nessas configurações Olha a trajetória da bola Foi totalmente sem direção Sem nada, mas Velho, foi muito real Essa trajetória, né, cara Bom, galera Foi esse o primeiro tempo aí Eu acho que deu pra ter ideia Alguns lances, né, velho Alguns lances diferentes, né, velho O que deu pra ver claro A diferença entre A velocidade no zero E a velocidade no menos um Que normalmente no zero Seriam feitas totalmente De forma equivocada E não deu pra perceber Nenhum bug, né Inteligência artificial do time, né, velho Eu deixei o jogo todo Com 14 minutos Com 7 minutos Só o primeiro tempo Então deu pra ter uma ideia Uma primeira ideia Então vocês só vão perceber Mais mudanças Mais coisas novas Se vocês jogarem Aí no seu game, né Se vocês jogarem Nessa velocidade Vocês vão perceber Mais coisas diferentes Que não são feitas Consequentemente também Na velocidade no zero Isso eu achei bem legal E eu acho que é importante Passar essa dica pra vocês Agora realmente vai Quem quer, né, velho Quem quiser aproveitar Quem quiser experimentar Tem toda a disponibilidade Tem toda a opção aí Então fica a critério de vocês Se vocês quiserem utilizar Algumas Tanto da câmera Ou da velocidade do jogo Fica a seu critério Eu vou lembrar aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essas dicas que eu passei a vocês É claro que Poderia falar pra vocês Incluírem um patch e tudo mais BMPs Que licencia tudo Muda a narração Mas isso Consequentemente Quem joga no console Não tem a opção de fazer isso Então quem tem as limitações Do console e tudo mais Eu acho que essas opções São bem válidas O cujo por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Porque além desse tipo de vídeo Eu irei trazer todas as informações As próximas atualizações Que irão sair futuramente Do PES 2021 Então fica de olho Eu fico por aqui, pessoal Até a próxima E... Falou! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho